O Caça-Jóia tá no ar e por aqui você já tá ligado, né? É música de todos os lugares do Brasil, de todos os ritmos, de todos os gêneros. Hoje eu troco uma ideia com a cria lá da Isolinda, um conterrâneo meu. Um cara que viu o frevo subir ladeira, maracatu descer ladeira, mas resolveu seguir no trap. Hoje a gente trocou uma ideia com o Léo da Bodega. E aí, Léo, tudo em cima, mim? E aí, China? Massa, tudo certinho? Como é que tá por aí? Tudo bem? Tudo em paz? Fica essa noite, que baby, eu me sinto tão só, que baby, eu me sinto tão só, baby, eu me sinto tão só. Fica essa noite, que baby, eu me sinto tão só, que baby, eu me sinto tão só, baby, eu me sinto tão só. Me diz uma coisa, como é que um cara que aprendeu a tocar rabeca aos seis anos com o Mestre Saulustiano, que é um ícone da cultura popular, foi enveredar pro trap? Eu sempre fui muito ligado à internet, à música na internet, e o trap tem crescido cada vez mais, né? Assim, pelo menos pras pessoas da minha geração. E aí, meus amigos, todo mundo já queria produzir trap, todo mundo já produzia, e aí não teve pra onde correr, eu falei, ó, não, velho, vou fazer o trap com a minha cara, não que eu tenha saído completamente, sabe? Eu acho que eu estudar rabeca com o Saulustiano, tá entranhado nesses trap que eu faço, tá? Ah, essas referências vêm, eu carrego isso com muita força, eu vim com muita força dentro das minhas músicas também. E o que a rua vai te dar, não vou sossegar, juro que vou, não vou, não rir, não vou, não. Quantas horas eu passar, aumento o amor, juro que é bom, bom, meu bem, bom, bom, meu bem. E o que é que tu acha que o trap de Olinda tem diferente do trap do resto do Brasil? Vamo puxar a sardinha pra nós, né, velho? É exatamente isso que eu tava falando, assim, essas características, tipo, o fato de eu ter nascido aqui no sítio histórico de Olinda, de eu viver essas movimentações, essas manifestações culturais que acontecem aqui, tipo, carnaval, frevo, maracatu, cavalo marinho, né, eu ter aprendido a tocar rabeca, fui caboclo de lança também no maracatu do mestre Alustiano, piaba de ouro, e isso mudou completamente, eu acho, meu ponto de vista em relação a como construir as coisas, né, nascer aqui na terra de Chico Sais também, né, faz com que a gente crie essa originalidade, passear as vivências, né, a diferença do trap de Olinda pro trap normal é o que eu tava falando, são as gírias, são o jeito daqui, eu gosto de imprimir a cara de Olinda nessa parada que é americanizada, que é o trap, né, e tanto como com linguagem, como com característica sonora, eu tento carregar o máximo possível da cidade pra dentro da música. Léo, me fala uma coisa, como é que tu constrói teu som, bicho? Da onde parte a ideia inicial? Vem em cima do beat, começa pela letra, como é que tu funciona? No início, assim que eu comecei a produzir, eu gostava de fazer em cima do beat. Hoje em dia eu tenho criado muito, muito coisas soltas, assim, eu ando na rua, eu tenho uma reflexão massa, eu já anoto, eu já penso, ó, isso aí dá pra um projeto tudo nesse estilo, e aí quando eu pego um beat nesse estilo, eu já vou e, ou se não, eu peço um beat nesse estilo que combine com esse assunto específico que eu costumo fazer, e vou e meto bronca. Meu irmão, Andrezia, acabou de mandar um beat, tem que se fuder aqui, e eu vou fazer aquele som, meu filho, que só Deus vai saber, pai. Não existe bem uma regra pra isso, né? Às vezes eu crio em cima do beat, pego o beat, como costumo criar a melodia antes, e aí vou escrevendo, depois eu gravo isso e vou comparando as fonéticas com algumas palavras de alguma coisa que eu já tinha escrito, com algum assunto específico que eu já tinha abordado, e vou montando, velho, é um processo meio maluco, mas funciona bastante. Tu acha que, pelo fato de tu falar tanto de Olinda e das tuas vivências em Olinda, teu trap tem chegado tão longe por isso? Eu sempre acho assim que, quanto mais confessional a gente é na música, mais as pessoas se identificam, tá ligado, com o nosso som. E tipo, eu como olindense, na hora que eu escutei teu som, bicho, os olhinhos encheram lá, mas já fiquei com saudade. Tu acha que isso aproxima, bicho, de certa forma com as pessoas que estão no Brasil inteiro escutando teu som? Rapaz, aproxima, aproxima muito mais com a galera daqui, né? Rola um processo de identificação muito grande, porque esse movimento trap, a galera meio que faz uma coisa muito segmentada, assim, tem um estilo específico de falar, de se vestir, de coisar, e como eu venho com essa linguagem daqui, com a cara daqui, a galera daqui até que não escuta trap, se identifica pra caramba, fala, meu irmão, não acompanha esse tipo de som não, mas esse teu som aqui, fala o que a gente vive, fala o que a gente sente, fala o que a gente observa, né? E rola um processo de identificação muito grande com a galera daqui, e a galera de fora fica querendo vir conhecer, isso é uma parada massa, rola uma identificação com a galera daqui e uma procura das pessoas de fora, né? Pra entender o que é isso que eu falo, o que é isso que eu abordo, o que é isso que eu trago pra dentro do som. Léo, é o seguinte, aqui no Caça Jóia a gente adora fazer uns encontros, né, bicho? Eu acredito que a cena musical brasileira, ela se fortifica com os encontros. Então quem faz a próxima pergunta pra tu é a jornalista Lorena Calabra. Léo da Bodega, só de ouvir esse nome já deu maior saudade de subir e descer aquelas ladeiras de Olinda e depois, claro, passar na Bodega de Véio pra refrescar a garganta, né? Bom, minha pergunta é a seguinte, todo artista de Olinda tem uma personalidade muito própria, tem um estilo muito original. Eu queria saber de você qual é a sua Olinda e que Olinda é essa que você quer trazer pro seu trabalho? Então, a Olinda que eu tento abordar no meu trabalho é uma Olinda de uma perspectiva do morador, né? Porque muitas vezes a galera que conhece a Olinda, que visita a Olinda, enxerga uma coisa, mas quem mora ali, enxerga, tem uma perspectiva completamente diferente. Então é isso que eu quero trazer, é isso que eu quero trazer a perspectiva do morador, da pessoa que vive Olinda, original style, tá ligado? Eu já conheço, já sou frequentador, mas explica pra galera o que é a bodega. Rapaz, a bodega é um estabelecimento tradicional aqui do sítio histórico da cidade de Olinda, aqui da minha família, dos meus pais, a Bodega de Véio, né? Tem há 40 anos e a bodega é uma messiaria antiga. Até hoje, muita gente faz feira aqui do bairro, né? A bodega é tipo um mercadinho pequeno com as prateleiras tudo cheia de mercadoria, né? E vende de tudo, vende de tudo. Costumo dizer que vende até parafuso de cabo de serrote. Muito bom. Agora eu quero conhecer o que mais passa pela cabecinha do Léo da Bodega. Ou seja, eu quero saber que outras referências ele tem. Léo, papo um rapidinho, hein, men? Um livro. Homens e Caranguejos, de Josué de Castro. Mandou muito bem, velho. Tremendo livro. Todo mundo precisava ler isso aí. Um filme ou série. Alto da Compadecida. Acho que é um filme que... Cara do Nordeste. Não sei. Só sei que foi assim. E um som independente que eu preciso conhecer, que todo mundo precisa conhecer. Rapaz, é uma música independente. Yveson. É um artista da Pernambucana que... Muito bom. Acho que todo mundo deveria dar uma sacada no trabalho dele. E teu som? Onde é que a galera acha? E tu, como é que a galera acha na rede? É só procurar Léo da Bodega. Não tem erro, não tem outro. Léo da Bodega em todas as plataformas de música. No Instagram, arroba Léo da Bodega. No Twitter, é arroba Léo da Bodega. É só acompanhar. Tem lá no YouTube. Todo lugar, todo lugar. Escreve o Léo da Bodega onde você quiser que você vai achar. Você vai ver essa carinha maravilhosa. A gente agora fica com o clipe de Canto da Sereia. E eu sigo trocando ideia com o Léo da Bodega no nosso podcast. Porque, um, eu tô com saudade de Olinda. Dois, eu tô com saudade desse sotaque. E três, esse moleque ainda tem muito pra gente trocar. Até a próxima, minha joia. Nesse mar fundo eu vou Eu vou navegar A sereia falou Vai na paz que eu vi Eu sigo o destino Pagando pra ver o mundo girar Não me importo Giro, amor Eu não vou capotar Fotografado onde ninguém iria me esperar Tudo desagunçado Nem pensava que ia chegar Me dá um abraço Léo da Bodega Porque eu sou teu fã Entrei no castelo Que o dia chegou até de manhã E as paradas A bodega virou E eu vou viver de som Do meu sonho Pro viver Eu vou navegar Eu vou mergulhar Eu vou navegar Eu vou mergulhar Nesse mar fundo eu vou Eu vou navegar Eu tô vidrado no canto dessa sereia A sereia falou Com a benção do luar Carranca pra afastar No pote 1 a 25 E a minha bandeira eu finco E ninguém vai me tirar Porque eu sigo o destino Pagando pra ver o mundo girar Não me importo Giro, amor Eu não vou capotar Tchau 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 Tchau